Mirela, irmã, já resolvi um problema aqui de quem vai limpar e arrumar nossa casa. Quem? Então, eu contratei uma empregada, tá? Ela vai vir aqui já já. E ela foi muito bem recomendada, sabe? Bom, eu espero que ela trabalhe direitinho. E você, irmã, por favor, sem frescura, tá? Ai, tá bom, tá bom, irmã. Então, daqui a pouco ela vai chegar, tá? E assim a gente apresenta a casa pra ela, mostra tudo, como a gente quer que limpa e tudo mais. Tudo certo, Mirela? Tá bom, então, tudo certo. Eu vou indo pro meu quarto, tá? Tô meio cansada ainda. Ah, tá bom, então, irmã. Então, fica esperta, tá? Já já ela chega. Tá bom, então, vou retocar a minha maquiagem. Bora limpar toda a grama aqui que tem nessa casa, viu? Pelo amor de Deus, nunca vi uma casa dessa que nasce tanto mato. Pelo amor de Deus, viu? Ai, meu Deus, vida de pobre é triste mesmo, né? Mas tudo bem. Ah, peraí, tem uma mensagem no meu celular? Olha! Minha, não é mesmo que eu consegui ser contratada pra trabalhar numa casa, assim, de duas riquinhas? Como que é o nome? Mirela e Chantal, né? Mas eu tô falando com a Chantal aqui. Bom, parece que são duas menininhas bem das metidinhas, viu? Meu Deus do céu. Com menina metida, minha filha, eu já dou um jeito, né? Mas, bom, parece que elas querem o meu serviço, então eu vou lá na casa delas. Eu não sei se é uma casa, se é uma mansão, né? Não tá especificado aqui, mas eu sei, né? Pela falta de perfil dessas tal de Chantal, dá pra ver que tem dinheiro e tudo mais, né? Mas, enfim, eu vou lá mesmo com a minha motinha. Já vou lá mesmo, né? Porque eu já quero começar os trabalhos. Minha roupa já tá aqui, né? Então, eu já tenho que ir lá também. Ai, mas, ai, meu Deus, viu? Se for rica, vai ser ótimo. Porque eu nunca trabalhei na casa de pessoas ricas, né? Sempre foi, tipo, na casa de pessoas, assim, com dinheiro ok e tudo mais. Mas eu nunca trabalhei numa mansão, né? Mas, tudo bem, é melhor eu ir. Meu Deus, parece que eu tô chegando. Meu Deus, será que é essa? Não, não é essa, é a próxima. Meu Deus, pera, não, 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 mentira. Olha o tamanho dessa casa. Pelo amor de Deus, isso daqui não é uma casa não, gente. Pelo amor de Deus, isso daqui é uma mansão. Quatro carros na garagem. Ai, meu Deus, eu tô rica, eu tô rica. Ai, eu não acredito nisso. Ah, bom, se eu trabalho nessa casa é porque ela também vai ser minha por um tempo, né? Então, ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa pra ver a casa. Chantal, Chantal, querida. Oi, oi, tudo bom? Entra, Daniela, querida. Sim, sou Chantal, tudo bem? Eu sou a Daniela. E olha, sabe que é a sua casa, menina? Sim, é minha casa. Bom, como você pode ver, ela é fácil de limpar, tá? Você tá vendo aqui que é a área da piscina, é uma área grande, mas você consegue, né? Não, claro que eu consigo, mas assim, fácil de limpar, você deu uma forçada. Porque a casa é grande, tem dois, três andares quase, né? Olha, eu pago muito bem, eu pago 20 mil reais, então assim, eu quero tudo muito bem limpo e organizado, tá? Principalmente no meu quarto da minha irmã. Ah, tá bom, então eu vou conhecer os quartos então, tá? Vamos lá? Meu Deus, tem dois aqui que eu tô vendo, meu Deus, dá pra subir por aqui? Dá, dá pra subir, vamos. Ah, vamos subir então. Oh, meu Deus, quem é essa garota? É minha irmã. Oi, licença, tudo bem? Sou a Daniela. Ah, oi, tudo bem? Essa é a empregada, irmã? Sim, Mirella, essa é a nova empregada. Bom, ela tá conhecendo os cômodos aqui pra ela ver como vai limpar tudo direitinho. Ah, entendi, bom, eu quero meu cômodo bem limpo, tá? Ah, tá bom, seu quarto vai ficar assim perfeito, viu, queridas? Mas agora eu preciso que vocês peguem pra mim o rodo, o pano, eu também preciso da vassoura e também do balde, tá? Eu estarei esperando. Mas peraí, Daniela, ela quer que a gente faça tudo por ela, eu, hein? Ela que vai ter que buscar na lavanderia, deixa eu chamar ela. Daniela. Tá bom, então. Daniela. Ah, oi, Chantal, algum problema? Você que tem que pegar os produtos, não sou eu. Não, Chantal. Chantal, eu tô falando pra você ir lá buscar, entendeu? Você é a irmã daquela menina? É claro. Ela é menor, então dá pra ela ir se enfiar ali e buscar, entendeu, pra mim, a vassoura e o rodo, tá? Eu tô sendo paga pra limpar, não pra ficar achando coisas, sabe? Não, você vai na lavanderia lá embaixo na garagem. Por favor, ó, tô me ligando. Por favor, você pode fazer isso? Eu vou... Ai, tá. Eu só vou pegar, tá? Tá bom. Alô, licença? Aham. Ah, não, era só o que me faltava, né? É cada uma bom. Ela foi bem recomendada. Espero que ela faça as coisas direito. Vou lá buscar o balde, né, e os panos pra querida. Ai, meu Deus, vim da bem que eu falei pra ela pegar. Oi, Chantal. Aqui estão as coisas. Tome aí a vassourinha querida, tá? Obrigada, viu, querida? Muito obrigada, viu? Agora eu vou começar aqui a limpar. Você vai sair pra algum lugar? Sim, vou sair pra trabalhar, tá bom? E qualquer coisa me ligue, tá? E qualquer coisa me liga mesmo, tá? E cuidado com as coisas para não quebrar, porque temos cristais aqui, tá bom? Tá bom, fica bem tranquila, viu, Chantal? Agora pode ir, viu, seu irmão vai ficar? Vai, até. Tá bom, tchau, tchau, Chantal. Tchau. Meu Deus, olha o tamanho dessa casa. Sério, eu acho que eu tô no paraíso. Eu acho que, assim, eu posso chamar a minha amiga, né, a Claudinha, pra passar um tempo aqui. Eu tenho até piscina. Mas, ai, eu esqueci de uma coisa, né? Eu tenho que colocar a minha roupa, mas eu também tenho que fazer o almoço pra queridinha que tá ali no sofá, olha ela lá, toda de boinha, mexendo no celular. Mas, bom, ela também tem que aprender a fazer a comida dela, então eu já vou falar pra ela colocar, né, a carne pra poder fritar, né, que fala fritar. Então eu vou lá. Licença, Mirella. Oi, eu preciso de alguma ajuda? Preciso. Olha, eu preciso trocar de roupa, tá? Porque não dá pra eu, né, ficar lavando a casa aqui de calçadinhos e tudo mais. Eu vou colocar o meu uniforme mesmo. E eu gostaria muito que você já ajeitasse o almoço. Ah, como assim? Você pode fritar as carnes, tá bom? E também já pode fazer a salada, temperar a salada. Mas eu nunca fiz isso na vida. É, mas tá lá, tá? O fogo tá lá, você pode fazer, viu, Mirella? É rapidão. Vai, 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 vai. Vamos! Ô, Daniela! Bora, Mirella, tem que ir se mexer. Mexe o esqueleto. Vai, vai! Mas, ô, Daniela! Ô, Daniela! Oxi, qual o menor sentido se ela tá aqui pra limpar as coisas, fazer comida? Sendo que eu vou ter que fazer. Que sentido é esse? Mas, o que eu vou ter que fazer aqui, viu? Mas, bom, vou fritar os bifes, né? Nossa, nem sei fazer isso direito. E a menina aqui, viu? Ai, que maravilha. Já coloquei, né, queridinha, lá pra fritar os bifes. E vai fazer o almoço todo sim, né? Porque eu não vou fazer nada, não. Fui paga pra limpar, cozinhar não é comigo, sabe, muito não. Não sei cozinhar muito bem, não, também. E é bom que ela faça logo aqui. Que, bom, espero que ela saia também pra poder chamar minha amiga Claudinha, né? E, claro, falar pra minha amiga que eu tô morando nessa mansão incrível. Ai, meu Deus. Enfim, vou ficar aqui de boa aqui, esperando só ela, né? Sair dessa mansão logo. E, claro, vou mexer aqui no meu celular, vou ver os shorts. Agora os talheres, prontinho. Nossa, fiz tudo. Olha, até que eu sei fazer comida, né? Mas cadê a Daniela? Ô, Daniela? Daniela? Oxe, Daniela, o que você tá fazendo aí? Ah, oi, tudo bem? Eu tava vendo umas notícias. E aí, acabou o almoço? Ah, era pra você fazer, né? Ah, era, mas eu tava aqui limpando aqui em cima e dei uma descansada também, né? Porque essa casa é enorme e eu limpar sozinha não dá, viu? Mas e aí, você fez tudo certo? Ah, fiz, deixei o almoço ali. Ai, ótimo, eu tava com fome mesmo. Pera aí, vou comer um pouco. Mas eu tenho que comer também. Ah, mas você pode sair pra comer depois, né? Você não fritou dois bifes? Não, eu fritei só um. Ah, pelo amor de Deus, viu, querida? Olha, vamos fazer o seguinte? Então, você pode ir e sair pra comer. Olha, acho que eu vou fazer isso mesmo, tá? Eu vou indo. Olha, cuida da casa e limpa tudinho que eu vou ver depois. Tchau. Tá bom, querida. Vai, 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 vai. Xô, 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 xô. Ai, meu Deus, essas crianças tão engraçadas. Agora que ela foi embora, eu vou tirar essa roupa de empregada, né? Porque, pelo amor de Deus, e vou colocar uma roupa que tenha algum closet. Eu acho que eu vou pegar da irmã mais velha, que ela tem o mesmo tamanho do que eu, né? Eu acho que o quarto dela é aqui, mais ou menos. É, aqui, perfeito, perfeito. Agora é só achar uma roupa que caiba em mim. Espero que tenha um vestido bem bom, um fluffy, e ainda vou fazer uma make. Ai, meu Deus, olha como eu tô linda! Eu achei essa roupa aqui, e parece que é da Louis Vuitton, esse vestido belíssimo. E olha só a minha make do dia também, bem belíssima. Agora é hora, né, de eu falar pros meus amigos que eu fiquei rica, que eu ganhei na Mega Sena e tudo mais. E tá bem pimposa, bem bonitinha aqui na minha mansão. Vou ligar pra Claudinha, vou falar que eu mudei de vida. Ai, ela vai amar! Oi, Claudinha, tudo bem? Miga, você não acredita, olha onde eu tô, amiga. Fala sério, eu tô numa mansão, Claudinha. Oi, amiga, nossa, que isso, fico riquinha. Nossa, que casão, hein? Pois é, querida, fiquei rica, acredita. Olha meu look, olha só como eu tô, Claudinha. Ai, eu tô vendo que você tá perto aqui, passa aqui na mansão. Vamos comer aqui uma coisa boa, vamos tomar aqui uma Coca-Cola, que a gente não toma sempre, né? Quer dizer, você que não toma sempre, porque agora você é meio pobrinha, amiga. Mas agora você pode vir aqui na mansão pra gente, né, conversar um pouco. Vem aqui na piscina também, vem, amiga. Tá bom, hein, amiga? Tô indo aí pra sua casa, tá? Essa aqui? É, né? Já tô indo, tchau. Amiga! Oi, amiga, entra aí, amiga, entra aí, Claudinha, pode entrar. E aí, amiga? Nossa! Viu minha casa? Olha só, minha mansão zona gigante. Olha isso aqui, o tamanho da minha piscina, ó. Fala sério, Claudinha, fala sério, sério. Eu ganhei na Mega Sena, amor, né? Agora eu tô milionária, acredita? Ai, tenho certeza que não teve Mega Sena hoje em dia, não. Teve sim, querida. A Mega Sena virada, eu ganhei, mas eu não quis falar, sabe? Aí agora eu moro aqui nessa mansão, acredita? Aí você pode espalhar pra todo mundo, porque eu moro aqui agora. Tá bom, então. Ó, gente, vou gravar umas histórias aqui. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui na casa da Daniela, tá? Ela super famosinha. Não famosinha, né? Mas assim, ela tá super riquinha. Gente, olha o tamanho dessa piscina! É, galera! Um notebook! Meu Deus, amigo, celular! Eu não posso pagar outro pra você, não. É, tem que pagar. Bom, gente, é isso. Olha, tem tudo de bom, viu? Olha a sala dela, olha a cozinha. Tchau! Ô, amiga, vamos assistir alguma coisa na TV? Ai, vamos. Ai, vamos ter uma vida bem de rica, vem, amiga. Vamos aproveitar muito essa mansão. Bora! Ufa, já tô terminando aqui meu trabalho, né? Mas que coisa mais estranha, né? Empregado até agora não mandou nenhuma mensagem. Bom, espero que esteja tudo limpo, tudo arrumado, enfim. Bom, vou indo pra casa, né, pra ver se está tudo ok. Nossa, amiga, eu tô ouvindo barulho de carro, você tá escutando? Meu Deus! É, ô, Claudinha, você precisa ir embora agora. Vai, 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 Claudinha, vai! Vai pelos fundos, Claudinha, embaixo, embaixo, Claudinha! Aqui! Ah, tá, pode ser. Meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Não acredito, não acredito. Meu Deus, eu preciso me trocar rápido. Ai, meu Deus, ela chegou e eu tava aqui vendo, tipo assim, uma série com a Claudinha. Ai, meu Deus, eu preciso tirar essa roupa logo. Daniela, Daniela, cadê você? Oi, tudo bem, Chantal? Tô descendo aqui, eu tava no banheiro, sabe? Ah, bom, deu tudo certo, limpou tudo. Sim, limpei tudo, viu? Tava um brinco aqui, fiquei a tarde toda, tipo assim, limpando. Só limpando, só não limpa limpa, só limpa limpa. Ah, que bom, bom. Eu escutei uma gritaria, será que foi o vizinho? Ah, eu acho que foi o vizinho aqui da frente dessa mansão. Acho que foi, porque eu não ouvi nada, eu acho. Ah, tudo bem. Bom, eu te espero amanhã, né? Você vai vir pra continuar a limpeza, né? Aham, claro, eu vou vir pra continuar a limpeza, viu? Agora, como agora ainda tá cedo, eu vou sair por aí, viu? Beijo, Chantal, tchau, tchau. Daniela. Oi. Eu gostaria que você preparasse o jantar pra mim, pra minha irmã, tá bom? Ai, desculpa, Chantal, não vai dar não, tá? Como assim, não vai dar? Você que tem que preparar. Eu tô te pagando pra fazer a comida, a arrumação da casa. Como assim, Daniela? Chantal, é o seguinte, hoje quem fez a comida fui eu, aí agora, hoje, agora, de novo, você que faz, entendeu? Não dá pra ficar fazendo tudo só amanhã, não. Tudo só eu, eu e... Vai, vai, faz você. Tchau, tchau. Amanhã eu te vejo, Chantal. Tchau, tchau. É impressão minha ou essa empregada é meia folgada? Se ela continuar desse jeito, eu vou ter que contratar outra e mandar ela embora. Isso sim, viu? Pronto, estacionei o carro aqui, né? Hum, tava tudo no carro, acho que minha irmã já chegou, né? Deixou o carro dela lá em cima. É, ela já chegou. Irmã, cadê você? Ah, tá. Oi, Mirella, tudo bem? Como que foi o dia aqui? Me conte tudo, irmã. Ah, assim, eu não tava em casa, né? Primeiramente, o... Irmã, eu acho que ela é meia folgada. Olha, eu tô achando a mesma coisa, viu? Me conta o que ela fez aqui durante o dia. Bom, eu tava aqui, né, lá no meu quarto. Aí depois eu fui pra sala. E ela pediu pra eu cozinhar, sabe, fritar o bife. O quê? Pra ela se trocar, né? Que ela tava com outra roupa normal dela, sem ser a de empregada. Aí ela foi se trocar. Eu fiz a comida todinha. Uma hora e meia que eu fiquei ali. E já dava tempo, né, dela sair. Aí eu fui subir pra chamar ela, né, quando eu terminei. E ainda tá ali, tá? E ela tava mexendo no celular, acredita? O quê? Aham. Ai, ai, não tô gostando nada dessa moça. Ela tá muito folgada. Bom, eu fui pedir pra ela fazer o jantar. Ela falou que era pra eu fazer, não pra ela. Olha, Mirella, não sei não, viu? Eu vou dar mais uma chance. Se ela folgar amanhã, eu vou ter que mandar ela embora. Porque eu não tô gostando disso, sabe? Ela foi bem recomendada, mas eu não tô vendo ela fazer nada. Duas vezes que a gente pediu pra ela cozinhar, ela não fez mais. Mas, enfim, né? Deve ser o jeito dela, né? Vamos relevar, né? Ou ela não sabe cozinhar e ela só sabe limpar. É verdade, irmã. Uma boa hipótese. Mas, enfim, vou pro meu quarto, tá bom? Tá bom, eu também. Tchau, boa noite. Boa noite. Bom, né? Tô aqui, voltei pra minha casa. E também trouxe as roupas, né, da Chantal, né? Tô aqui bem linda e perfeita. A minha maquiagem, né? Eu peguei algumas e aí eu fiz de novo o que eu tava. E agora eu vou sair na cidade, né? Pra falar pros meus amigos que agora a Daniela não mora mais na casinha pequenininha. Ela mora, sim, na mansão, né? E eu vou lá falar com o meu amigo que trabalha na loja de roupas. Pra ver se ele quer passar amanhã na minha casa, né? Pra gente poder fazer uma festa na piscina, né? Que, na verdade, não é minha casa, né? Mas e daí, né? Quem liga, afinal? Mas enfim, né? Eu vou parar minha moto mais longe pra ele não descobrir, né? Que eu ainda tô de moto, né? Que aí eu tenho uma mansão, mas eu tenho minha motinha que vale, tipo assim, nem dois mil reais, né? Aí não dá. Mas tudo bem. E aí? Oi, Pedro, tudo bem? Oi, tudo bem? Nossa! Eu vi nos seus stories, né? Na verdade, nos stories da nossa amiga, que você virou riquenho, né? Parece mesmo. Ai, amiga, sabe aquela mansãozona branca lá naquela rua lá? A 3? Rua 3? Ah, sei, sei, sei. Aquela grandona. Amanhã é o de Brookhaven, né? Aham, essa mesma. Eu tô morando lá agora. Nossa, que rica! Mas não tinha outra pessoa que morava lá até... Bom, ontem ou ontem? Ai, tinha, mas a pessoa desistiu da casa. Tava com muitas dívidas. E agora eu que fui morar lá, né, amigo? Agora eu tô riquíssima. Se você quiser ir amanhã lá na minha casa, fica à vontade. As portas estão abertas. Posso até te levar pra dar um rolezinho de Rolls Royce? Sério? Eu quero. Ah, então passa lá, viu, amigo? Você já sabe onde é o endereço, né? E leva umas roupas pra mim também, né? Como cortesia, já que você vai estar numa mansãozona. Oh, mas não pode, né? Como assim? Você é rica e quer de cortesia roupa? Não pode. Ué, amigo, vou estar te levando pra andar de Rolls Royce. Quando na sua vida você vai andar de Rolls Royce? Nunca, né? Num carrão que custa milhões, né? É, no máximo eu dou duas, vai. Ah, tá, perfeito. Então é isso, viu, amigo? Pode falar pra todo mundo que agora a Daniela tá morando na mansão. Eu já falei pra todo mundo mesmo. Ai, que ótimo. Tá bom. Tchau, amigo. Tchau. Tchau. Ai, ai, meu Deus. Ele falou pra todo mundo mesmo, né? Mas enfim, pelo menos amanhã ele vai ver que é verdade. Que eu realmente tô morando na mansão. Só preciso esperar aquelas duas garotas saírem, né? Lá da casa. E bom, não tem nem como elas descobrirem que eu tô mentindo porque, assim, digamos que elas não conhecem meus amigos, né? Não façam ideia exatamente de quem são eles, né? Mas tudo bem. Agora eu vou pra minha casa e tenho que, né, esperar pra dar amanhã pra eu poder limpar aquela casa, né? Vou só fazer uma média. Eu não vou ficar limpando, não. Eu gosto é de fingir que eu moro na mansão. Nunca trabalhei numa mansão e agora que eu tô trabalhando eu posso ter essa oportunidade de mentir que eu moro lá, né? Mirella, irmã, bom dia. Vamos acordar? Ai, ai, bom dia, irmã. Bom, a gente tem que comprar umas coisas. Hoje tá fazendo compras pra casa e eu quero comprar a penteadeira nova pro meu quarto porque eu vi que na loja chegou uma, tá? Bom, vou lá me trocar e você também se troca, já volto. Tá, eu vou ficar assim mesmo. Tá bom, vou lá. Tá bom, eu vou te esperar lá embaixo. Ok. Bom, vou aqui nem me arrumar. Mas peraí, cadê meu vestido vermelho? Mas só tá a saia. Ah, não, peraí. Ô, Mirella. Que foi? Você pegou meu vestido vermelho? Quê? Eu odeio vermelho, irmã. Oi, licença. Eu queria. Cheguei, cheguei, cheguei. Oi, Daniela. Tudo bom? Bom dia. Oi, Daniela. Bom dia, meninas. Algum problema? Nossa, tá uma gritaria nessa casa? Ah, é que é o vestido da minha irmã sumiu. É um vermelho e também um óculos, né, irmã? Exatamente. Bom, você não viu por aí, não, Daniela? Eu gosto tanto daquele vestido. Eu queria tanto usar ele hoje. Ai, nossa, querida, Chantal. Eu não sei porque eu não limpei seu quarto ainda hoje, acredita? Quer dizer, ontem não tinha limpado ele e nem coloquei roupas para lavar. Vou fazer isso tudo hoje, sabe? Que pena que seu vestido, literalmente, né, assim, vermelho de glitter sumiu. Como que você sabe que é de glitter? Você falou, você falou. Eu não falei, não. Eu preciso pegar o rodo, gente. Ó, vocês vão fazer alguma coisa hoje? O que vocês vão fazer? A gente tá pensando nisso aí. Olha, a gente vai sair já, já. Vai com essa roupa mesmo, irmã. A gente vai sair, aí você cuida da casa, tá? Por favor, limpa tudo e não pare de fazer nada. Eu quero que você faça também o jantar. Tá, vocês estão querendo muito, tá? Eu vou limpar aqui e vou fazer o possível, tá? Vocês vão só voltar de noite, né? É, tá. Perfeito, agora podem ir, meninas. Nossa, tá expulsando a gente, Daniela? Não, claro, a casa é de vocês, né? Vamos, irmãs. Tchau, meninas. Ai, meu Deus. Como? Eu achava que ela nem gostava dessa cor. É um vestido, assim, super extravagante que ela queria usar para sair. Ai, meu Deus. Mas, enfim, é bom que só eu uso esse vestido e vai ficar comigo mesmo, né? E que bom que ela não deu falta das maquiagens. Mas agora é hora de limpar tudo aqui, porque o meu amigo vai vir aqui, né? Para a minha festa na piscina. Vou até colocar um biquíni também, né? Porque festa na piscina é dia de festa. E biquíni também, né? Agora eu preciso ver se ela tem algum biquíni ou algum maiô, né? Acho que eu quero um maiô hoje. Porque o clima não está tão calor assim. Então eu vou pegar um maiôzinho aqui. Ai, meu Deus. Vamos, irmãs. É essa loja aqui que eu vi. Olá, moça. Boa tarde. Olá, boa tarde, meninas. Vão criar alguma roupa, algum acessório, algum objeto? Bom, olha, eu vi no Instagram, tá? Que chegou aqui uma penteadeira grande. Eu queria muito encomendar, tá? Para entregar na minha casa. Qual é o valor, por favor? Bom, o valor aqui no total, como é de boa qualidade, deu no total 460 reais. Ai, que ótimo. Então eu vou pagar aqui, tá? Eu quero que vocês entreguem na Rua 3, casa 34. Como assim? Vocês estão morando na mesma casa que a minha amiga? Como assim, sua amiga? Ué, é uma menina de cabelo marrom. E ela adora vermelho. Olha, você deve estar se confundindo. Quem mora lá é eu e minha irmã. É verdade. Eu, oi. Eu, oi. Mas vocês querem mesmo que eu entrego para lá, para o meu amigo? Sim, acabei de pagar, moço. Por favor, tá? Mande entregar lá, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Vamos indo, Mirella. Vem aqui. Vamos. Que estranho. Parece que ele conhece a minha casa. Aliás, a nossa, né? É. Mas enfim, vamos indo que a gente tem que trabalhar muito ainda. Muito estranha essa história, viu? É, mas... É, irmã, que tal a gente tomar um sorvete? Ah, pode ser. Vamos. Gente, hoje vocês vão me acompanhar aqui na minha mansão, zona gigantesca. Eu com o meu amigo, a gente vai fazer uma festinha na piscina. Isso mesmo, seguidores. Agora, eu sou riquíssima. Oi, amigo! E aí, amigo? Vamos fazer nossa festa? Vamos, vamos, vamos. Mas assim, Daniel, eu quero te contar uma coisa. Vamos que... Ah, vamos. O que aconteceu, amigo? Então, assim, você não sabe. Hoje, né, veio duas meninas que iam lendo comprar uma penteadeira. Aí elas me falaram o endereço. E é a mesma que é a sua casa. Sério? Você falou o que pra elas? Ué, eu falei que é a minha amiga que mora lá, não elas, né? Meu Deus. Amigo, saiu aqui da piscina. Como assim? É sério? Elas compraram uma penteadeira e vai entregar aqui, então? Sim. E se eu não me engano, fui a Chuntal e a Mirella. Meu Deus. Ai, nossa. Eu acho que elas fingem que moram aqui, amigo. Porque, você sabe, essa coisa aqui é minha, né? Você tá vendo? Ah, inclusive, vamos dar um coletivo de Rolls Royce que eu te prometi. Ai, vamos, vamos. Bora, bora. Bora, meu amigo, bora. Eu vi a garagem e deve estar lá, né? Eu acho que deve estar. Aqui, 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 aqui. Ah, tá aqui embaixo. Eu acho que eu vim por aqui. Ah, você veio por aqui embaixo? É, aqui, ó. Ah, é aqui mesmo, amigo. Nossa, girando, ó, que chique. É, amigo, você acha que esse carro foi milhões de reais? Agora, vamos tirar ele aqui da garagem e... Bora! Bora! Vamos passar dinheiro pra serveteria? Vamos, vamos. Olha, Mirella, eu tô achando uma coisa muito estranha com essa empregada. Ontem, quando eu tava chegando em casa, eu fingi que não vi, tá? Mas a empregada estava com uma amiga lá em casa e ela tava usando uma roupa meio diferente, que não era roupa de empregada, né? E assim, eu fingi que não vi, mas eu vi uma menina correndo e ainda até falei, nossa, que gritaria é essa, sabe? E agora aconteceu um negócio na loja, que a gente foi comprar a penteadeira e o rapaz falou que a amiga dele que mora lá e não era a gente. Olha, eu tô achando que a Daniela tá fingindo que é dona da nossa mansão. Eu também tô achando, viu? Meu carro! Ei! 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 Meu Deus, só para o meu carro! Ei, irmão, vamos, vamos aqui! Vamos, vamos, vamos! Amigo, ó, a gente chegou, mas daqui a pouco você vai ter que ir embora, tá? Preciso me trocar, vou colocar o vestido que eu tava e, bom, depois você deixa aí os vestidos que você trouxe pra mim, tá? Tá. E se você ouvir o barulho de carro, vai embora, tchau! Tá bom, então, tchau! Bom, vamos baixar aqui no celular. Meu carro, ele tá aqui! Eu não tinha colocado ele aqui, eu tinha colocado ele lá embaixo. O que tá acontecendo, hein? Não sei. Oxi! Oi, moço! O que você tá fazendo aqui? Ué, eu tô na casa da minha amiga. Mas a casa é nossa aqui, amiga. É! Ô, ô, amigo! A Daniela! É, amigo! Daniela! Você tá com o meu vestido vermelho, meu óculos que eu tava procurando. Aba, sujo! Eita! Jorte! Olha isso! A Daniela da Mançã! Paga! Paga, amigo! Paga! Vem embora, vem embora! Jorte! Gente, o que tá acontecendo aqui? Vocês chegaram muito cedo! Daniela! Hello! Por que você tá com o vestido da minha irmã, com o óculos da minha irmã e com as maquiagens? Dela! Que coisa feia! Você tava fingindo que era a dona da mansão pros outros, pegando minha roupa pra se fingir de rica! Olha, Daniela! Eu quero que você vá embora agora, tá? Não! Eu vou te explicar! Eu vi sua casa tão bonita aqui! E olha, Chantal, eu nem arrumei ela! Eu nem fiz nada, tá? Na casa eu nem limpei! E é que assim, eu fiquei tão empolgada de ter uma mansão que eu fingi pra todo mundo, sabe? E... Ó, você quer que eu vá embora? Tá bom! Eu vou embora! Mas eu vou levar a roupa! Tchau! Não! Deixa! Deixa ela ir embora! Eu não quero mais essa mulher aqui, não! Ela nos deu muito prejuízo! Ainda bem que eu nem paguei um mês ainda! Ai, olha, irmã! Eu acho melhor eu e você! Meu carro! Ei! Não, tá bom! Tá bom! Vai embora! Vai embora! Tchau! 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 Vou ligar pra polícia! Ah, pelo amor de Deus! Eu tava querendo roubar meu carro, irmã! Meu Deus! Olha, irmã! A partir de hoje, eu acho melhor eu e você limpar a casa mesmo, viu? Por que que não dá pra confiar nos outros? É verdade, viu? Qualquer pessoa, pelo amor de Deus, viu? Mas, bom! Que tal agora a gente limpar a casa que tá mais zona e que ela não limpou nada e a gente se divertir depois? Ai, uma boa ideia, viu? Mas a gente vai ficar cansada e depois vamos pedir uma comidinha bem gostosa! Então, bora? Bora! Bora! Uhul! Tchau! Tchau!